Salve, salve, rapaziada opressora do Ares Total A, tudo bom? Aqui é o Ares e nós vamos... Cara, infelizmente... É o tipo de batalha que eu odeio. Eu não vou conseguir derrubar os macedônios em uma batalha decente, né? Ia ser meio ridículo lutar isso, mas... Acabou que eu nem vou conseguir derrubar os macedônios em uma batalha decente, né? Não! 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 Mesmo não! Né? Sr. a loja mas aceitamos a hora de crescer um pouquinho aqui e assegurar essas promoções todas deles até porque meus exércitos vão precisar de e aí 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 vamos atacar a cidade principal deles eliminamos e aí e aí o que sobrou dos nossos inimigos né e aí e aí e aí e aí e aí a gente pode ter que pegar uma revolta aí a qualquer instante e aí e aí o que sobrou e aí e aí e aí e aí e aí o que sobrou 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 a hora de atacar o reino dos pontos e hora de dar uma lição nesses infelizes que acham que podem fazer qualquer coisa contra o nosso império cara eu ainda tô rodando aqui eu tô vendo que o império deles é absurdamente poderoso cara o império se leu vai dar trabalho eu desespero já sabendo que o a treta vai pegar simbola nós temos simbol aneze tudo o que competition é uma pouca de cita é e o a o Cara, sem brincadeira Que império é esse? Os romanos aqui Eu vou mandar esse exército pra cá Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Vamos ver Eu tenho uma esquadra aqui Em salamis Essa esquadra tá morta aqui Descenteia E 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 Exército vindo pra cá Esse exército ainda tá parado aqui E 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 Exército Espartano vai fechar aqui a entrada da Elyria em Iade E 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 Estou montando vai para lá E Qualquer movimentação suspeita Pronto o reino do ponto que se prepare Eles serão pegos de surpresa agora Quer saber? Hora da guerra Será que eles vão trazer o povo de Couch E Primeiro resultado já foi Fechar aqui para trazer O ataque deles Destruir qualquer chance deles aqui também Destruir qualquer chance deles aqui também Sinop caiu Vitória Total Quer saber é melhor trazer mais um reforço para cá Eles vão fechar aquele bloco bonito aqui Eu vou precisar de toda a força necessária aqui Está um tempo bonito para lutar Eles saíram Legal Só vou usar a Cavalaria Não vou usar o resto do exército deles não E usar os Arqueiros Eu gosto muito dos Arqueiros 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 Cara, essas infantis são muito boas, muito boas mesmo. Não, 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 não. Vamos lá. Vamos lá. Volta pra cá, vocês estão malucos? Pois só dá um... Vamos lá. 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 E lá vamos nós. E lá vamos nós. Acrônios, precisamos matar esse. Nosso general está sob ataque. E aí? 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 E aí E aí E agora é a hora de cuidar a fatora. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Próximo dia Próximo dia Próximo dia Próximo dia Pronto Perdi uma unidade Aqui é mais Tudo dentro do possível Próximo dia Não sei se eu vou conseguir não, mas... Hora de voltar pra Esparta, filho. Mas antes tu fica por aqui mesmo. Então vou parar o vídeo por aqui. Um forte abraço pra todo mundo. Se inscreva no canal do Ares. Fui. Fui.